Fala galera, beleza? Aqui é Collar na área Vou mostrar aqui um pouco do meu tang Envelopado Coloquei fosco no meio Aqui No meio do tanque no fosco E do lado as tiras de carbono Ficou louco Minha phaserzinha Tá andando bem ainda Bicha anda pra caralho Coloquei os adesivos rosa aqui Pra chamar a atenção Aqui atrás também coloquei dois Coloquei esse aqui Coloquei os adesivos Sobre o BH Adesivinha só pra desbratinar Aqueles que vem da Yamaha tirei todos Tirei esse, tirei esse Tirei outro que vem aqui Que negócio feio da festa O portal é mais bonito O portal é mais bonito Falou? Tirei Tirei Tirei